Qual é o seu filme favorito, Igor? Ah, tem vários, eu gosto de todos. O que eu mais gosto, o que eu mais gostei na minha vida, assim... Ah, tem vários, da Xuxa, tem vários. Tem os da Xuxa que eu assisti pra carona. Pô, do Sérgio Malano lá, aquele lá é brabo. É, aquele é brabo. Da Cristal. Xuxus Duende. O da Xuxus Duende, né, que tem... Ela não tá mais fazendo, né? Luciana Gimenez, a fada. É muito legal. Mas, ah, eu gosto de tudo, depende de que setor do cinema que você tá falando. Do humor. Do humor, filme de humor que eu mais gosto? Não sei. Agora, deixa eu pensar, filme de humor que eu mais gosto. Ah, tem tantos filmes. Eu gosto de um filme que se chama Festa, do Hugo Georgette. Que são três caras esperando pra subir pra festa e eles não sobem nunca. Nunca chamam eles. É, brasileiro? Brasileiro, muito bom. É nós esperando a pandemia acabar. É, nós esperando. Acabar nunca. Mas é isso, meu. É isso aí que você falou agora. É bem isso. É a gente esperando a pandemia. Você vê? Lá em 1815 já tava falando. Ó, a gente vai ficar esperando pra subir e não vai subir. É uma analogia mesmo mesmo. É coisa assim da gente pro céu, da gente esperar e não ir, né? É bem isso. Você acha que eu tô de chapéu aqui? Eu tô aqui com compromisso. Tá vendo? Não é brincadeira aqui. Ô Igor, quantos anos você começou a fazer comédia? 17. Novo, hein, mano? É, faz mais de 10 anos que eu faço. Mas no stand-up ou teatro? Stand-up. Stand-up. Eu tô falando stand-up. Mas eu fazia já teatro na escola. Então, eu imagino que na escola você devia ser maravilhoso. Mas eu mais escrevia na escola, peça de teatro. Eu não tatuava. Aí um dia eu falava, por que você não faz stand-up, meu? É a onda do momento, stand-up. Por que você não vai pro mundo do morro? Aí eu falei, ah, não gosto dessas coisas. Muito sem graça. Eu via, eu achava fácil. Aí eu fui fazer a primeira vez. Tum! Ninguém riu de nada. Uma água, né? Aí eu falei, é difícil. Então, tem que fazer o negócio certo. Aí eu fui fazer do jeito... Mas os primeiros eram do seu jeito, assim? Não, eu fui fazer do jeito mais garboso. Olá, Rubem, como é que vocês estão? Caralho, ele falou de ser mais estranho. Caralho, ele falou... Ai, boa noite, pessoal. Muito estranho. Aí não deu certo. Caralho, muito estranho ver ele falando assim. É, falando sério. Alô, emissoras da Rede Globo, parou o top. Aí não deu certo. Aí eu fui fazer do meu jeitinho humilde. Mesmo do jeito que eu sou. Xingando a plateia. Vagabunda! Sai daqui da plateia! Aí o pessoal falou, ah, realmente isso é bom. Aí eu fico há 10 anos. Eu fiz uma vez num bar, foi muito ruim. Aí no outro bar eu fiz uma outra vez. Na sequência mesmo. Um dia pro outro. Aí eu fiz no outro bar. O dono do bar falou, você quer ficar aqui fazendo toda vez? Isso é bom. Vai ficar aqui. Te dou um chope. Te dou um amendoim. Aí eu falei, tá bom. E tô aí até hoje. Faz 10 anos. Já quero aposentar. E tô lá. Tchau. E tô aí. E tô aí. E tô aí. E tô aí. E tô aí.